Cibersegurança é dinheiro, a gente tem que ser bem realista, é uma forma de você gerar diferencial competitivo e você vender mais, você gerar mais recursos, você gerar mais receita e pra isso você precisa investir. E não perder dinheiro, né? E não perder dinheiro, principalmente, exatamente, você fez tudo isso e não tá perdendo, você tá ganhando, né? Você tá ganhando porque é um investimento, isso aí vai gerar, eu geralmente falo assim, o CIS, o CIO, o CTO, o pessoal que trata da parte de tecnologia, e segurança, eles têm que ser mais abraçados, muitas vezes pelo pessoal do time de negócios, pelo pessoal do time de marketing, pelo pessoal do time comercial, porque sempre tem como você transformar os investimentos de Cibersegurança em diferenciais competitivos pra fechamento de novos negócios. Aqui na HackerSec a gente faz isso com os nossos clientes, entendeu? Então, a gente consegue trazer essa transformação, de falar o seguinte, olha, você tá investindo tanto, tanto, aqui ó, beleza, só que você vai transformar isso em dinheiro dessa forma, você vai trabalhar isso daqui dessa forma, e isso, na sua estratégia, vai gerar ganhos comerciais pra você. Então, nunca é perda, nunca é jogar dinheiro fora, nunca é, é sempre um investimento, se você souber trabalhar com aquele investimento, ele vai dar retorno pra você. Exatamente. E agora, assim, é uma corrida, né? Quem sai na frente, você dá bem. Sim, sim, concordo. Como eu falei, a maturidade tá começando a acontecer, daqui a alguns anos a nossa conversa vai ser em outro nível. Vai ser, ó, o mercado já tá estável, o mercado tá maduro, o mercado entende, e aí a gente vai começar a falar muito, ó, o que que são as maiores tendências? O que que a gente pode esperar daqui tantos anos? Ok, mas por enquanto não, por enquanto é maturidade. É. Quem sai na frente primeiro agora ganha, é uma corrida de oportunidades. Sim, entendi. Sim, entendi.